Bem, pessoal, bem-vindos de volta aqui a essa nossa série de vídeos sobre principalmente modelos de gestão ambiental. E hoje nós vamos entrar, depois nos vídeos anteriores, nós vimos primeiramente as três grandes abordagens para gestão ambiental e no segundo vídeo nós vimos um pouquinho sobre a maquiagem verde. E nesse vídeo nós vamos entrar nos modelos de gestão ambiental propriamente dita, que são um pouco diferentes dos sistemas de gestão. Segundo o livro do Barbieri, que eu gosto muito dessa parte de gestão ambiental empresarial, modelos de gestão são construções conceituais, então nós temos um conjunto de conceitos que orientam, eles estabelecem algumas diretrizes para as atividades realmente do dia a dia das empresas, para as atividades administrativas e para as atividades operacionais, de modo a alcançar objetivos definidos, nesse caso a gente está falando da área ambiental. Pois bem, nós vamos falar aqui de alguns modelos conhecidos, né? E vamos introduzir eles começando com um modelo que é um modelo específico para o setor químico, que chama Atuação Responsável, que é o modelo da Associação Brasileira da Indústria Química, que tem esse logo aí. Ele é inspirado no modelo que começou no Canadá, chamado Responsible Care, que também era do setor químico e foi adaptado com algumas particularidades para a realidade brasileira, e ele é praticamente compulsório para as associadas aí da Abkin. E esse modelo de gestão ambiental, um modelo bem completo, né? Se vocês forem no site deles, né? A gente pode ver aqui o site da Abkin. Se vocês entrarem no site da Abkin e forem lá em Atuação Responsável, vocês vão encontrar o logo aqui que a gente acabou de apresentar, o histórico do programa, como que ele surgiu, então essa ideia do origem no Canadá, adaptação para o sistema brasileiro, o próprio sistema de gestão da Atuação Responsável, e aí você vai ter manuais para você baixar, tem esse videozinho aqui que eu vou linkar, que explica um pouquinho sobre a Atuação Responsável, como que fazer o processo de auditoria e certificação, se você quiser atestar para terceiros ou como emitir uma autodeclaração, então quem tiver interessado, sugiro entrar aqui no site da Abkin, que vai ter mais informações. Pois bem, mas uma coisa geral que a gente pode falar é que o modelo de gestão ambiental do Atuação Responsável, ele é baseado num famoso ciclo que nós vamos ver ainda em outros vídeos do curso, principalmente nos vídeos da ISO 14.000, que é o ciclo PDCA, que é das iniciais inglesas de P, de plan, do, de executar, C, de check, checar, avaliar, monitorar, e E, de act, de agir, atuar. Esse ciclo estabelece que a gente, num processo de melhoria contínua, nós começamos pela fase externa, com uma avaliação do escopo que você está interessado, então no nosso caso nós começamos com uma avaliação ambiental dos nossos impactos, de como está a nossa atuação, e fazemos um plano, um planejamento. Então por isso que começa no P, e é o ciclo PDCA. Bom, esse planejamento, a partir dessa avaliação inicial, ele é posto em prática, então ele é executado, que é o do. E depois de ele executado, você avalia, você monitora, para ver se você atingiu as metas que você tinha se proposto a atingir no planejamento. Então é a fase do check, do checar, em português avaliar, monitorar e tal, checar também, né? E por fim, com base na sua comparação, do seu planejamento com a sua avaliação, você reformula o seu planejamento, você vê que pontos você foi bem, que pontos você foi mal, que pontos você pode avançar mais ainda, que pontos não foram tratados, que é a parte de agir, e aí você estabelece um novo plano e o ciclo começa de novo. E a ideia é sempre que você, depois de chegar em um determinado nível, como está escrito aí na figura de baixo, você transforma aquilo em padronização e você vai superar, né? Então a ideia de seguir morro acima, como a imagem de baixo mostra, é bem a ideia da melhoria contínua que está embutida dentro do conceito do PDCA, que como eu falei, a gente vai encontrar ele em diversos outros modelos e sistemas de gestão ambiental. Pois bem, a ideia da atuação responsável é uma ideia de gestão de riscos em várias áreas, para que você, como na figura de cima ali, não pareça que você está em águas calmas, mas o perigo pode estar rondando logo abaixo. E a atuação responsável é focada não só no meio ambiente, mas geralmente no meio ambiente de tripé, saúde e produto. Então, saúde pode ser tanto a saúde do trabalhador, como está representado aí no símbolo da cruz vermelha, quanto a saúde dos processos produtivos, quer dizer que tem uma segurança do processo produtivo, um produto seguro, então um produto de qualidade, atuação na área de riscos e impactos de meio ambiente, e também depois eles falam um pouquinho de atuação social e de proteção empresarial também para você não sofrer riscos. Então, a ideia é uma maneira de você gerenciar os impactos e riscos dentro de um setor que é inerentemente impactante, que é o setor químico, que a gente não precisa dizer, que é um setor que tem um potencial de impactar muito grande. Pois bem, a ideia de uma gestão de riscos, eu trouxe aqui um gráfico bem geral, não é um gráfico específico aí da atuação responsável, a ideia de gestão de riscos é você conhecer todas as possibilidades que você pode ter de impacto e você vai mensurar os graus de impacto diferentes dos seus riscos, então os impactos podem ser impactos, os mais à esquerda são impactos menores, os mais à direita são os impactos maiores. E qual é a probabilidade de ocorrência? E onde você tem que atuar mais? Você tem que atuar mais naqueles setores vermelhos, ou seja, setores principalmente aqueles que o impacto é alto e o risco dele ocorrer, a chance dele ocorrer é alto, então isso que é o canto superior direito, no alto aqui, mas também se você tem um item que mesmo que ele tenha uma probabilidade baixa de ocorrer, como esse pedaço aqui, mas o impacto dele é muito alto, você tem que prestar atenção sobre ele, porque apesar de ser a probabilidade baixa, se ele ocorrer, vai ter um grande risco para as suas atividades. Por outro lado, coisas que têm baixo impacto, mas mesmo assim tem uma chance altíssima de acontecer, claro que você tem que tratar eles, porque mesmo que o impacto seja baixo, é quase certeza que ele vai ocorrer, então você tem que prestar atenção. Então inicialmente, no processo de melhoria contínua, você se foca aqui nesse setor vermelho do gráfico, e depois, numa melhoria contínua, se você atinge satisfatoriamente isso, você reavalia os seus potenciais de riscos, e começa a atuar mais sobre outras partes, por exemplo, como a parte amarela. Então essa ideia do mapeamento de riscos, com base em seus impactos e probabilidades, isso não é exclusivo da atuação responsável, mas a atuação responsável utiliza esse tipo de estratégia. Pois bem, o segundo modelo global que existe, ele foi bolado já há muitos anos, na década de 90 ainda, por esse grupo aí chamado Iniciativa Global de Gestão Ambiental, que é o GEME, que nós também temos um site deles aqui, que vocês podem acessar, e aí eles têm, hoje em dia eles já foram além dessa gerenciamento da qualidade ambiental total, e você pode nesse site encontrar todas as soluções que eles têm e tal, é legal dar uma navegada por esse site aqui. E aqui tem umas principais companhias, que fundaram, são companhias líderes em alguns setores, que fundaram essa organização, que estava por trás dessa ferramenta, desse modelo da gestão da qualidade ambiental total, a sigla é para o acrônimo em inglês. Então tem empresas bem conhecidas, como a Dell, FedEx, ExxonMobil, Valvoline, empresas que são consideradas até, inclusive, algumas bastante poluidoras. E o que é essa gestão da qualidade ambiental total? Ele nada mais é do que uma mistura do gerenciamento de qualidade total, que é uma abordagem que já vem bem antiga, para você, com foco no consumidor, voltado para a qualidade de produto, com o sistema de gestão ambiental, de modo que você vai promover esse tipo de gerenciamento de qualidade para os aspectos ambientais da sua empresa. Então você vai, na verdade, fundir esses dois elementos no gerenciamento da qualidade ambiental total. Então quais são os elementos-chave desse tipo de abordagem? Por exemplo, foco no cliente. Isso vem importado do gerenciamento de qualidade normal, sem estar preocupado especificamente com a qualidade ambiental. O segundo aspecto é que ele também é focado em melhoria contínua. Então tanto o anterior como esse, tem um pezinho ali em uma abordagem preventiva, não é mais uma abordagem reativa de controle. Participação de todos os envolvidos. Isso nós vamos encontrar novamente também na ISO 14000 e em alguns outros modelos. Você não pode envolver só um modelo de cima para baixo, só do corpo executivo principal da empresa, e sim você tem que envolver todos. E às vezes todos podem incluir até mesmo fornecedores. A alta administração da empresa, ou seja, os presidentes, vice-presidentes, os líderes, os principais executivos, tem que estar comprometidos. Não adianta ser só uma coisa que eles estão delegando para níveis inferiores. Ou seja, quando eles compram a ideia de que o meio ambiente tem que ser gerenciado de uma forma com qualidade total, então você estaria aplicando esse tipo de ferramenta. Eles têm que estar convencidos da importância da temática ambiental. Então nós estamos caminhando até aí para uma abordagem estratégica. Nesse caso, quando a gente fala de abordagem sistêmica, é que você vai olhar para todo o seu processo produtivo, desde todas as entradas até as saídas, como o sistema como um todo, e não apenas um pedaço do seu processo produtivo. Vai usar ferramentas de qualidade, de gestão de qualidade, que isso tem a ver mais com o pessoal da administração de empresas, o bom e velho PDCA, que a gente acabou de ver ali na atuação responsável. E uma coisa que também é importada da gestão de qualidade total, sem ser o ambiental, é essa ideia de satisfação de todas as partes. A gestão da qualidade total tem esse foco no cliente, que você quer ter um cliente satisfeito com o seu produto, e não você tentar convencer de que o seu produto é bom, independente se ele está com qualidade ou não. E sim, você vai buscar o máximo de qualidade possível para satisfazer o cliente. Nesse caso, não é só o cliente. As partes internas envolvidas, as comunidades com as quais essas empresas se relacionam, os governos, organizações não-governamentais, a sociedade civil. Esse gerenciamento da qualidade ambiental total procura englobar todos esses aspectos de modo que, quando você gerir a parte ambiental de sua empresa, você consiga satisfazer a todas as partes interessadas. E ele tem uma abordagem ainda preventiva, que está ligado ali com o conceito do auto-lead de melhoria contínua. Então, nós estamos ainda caminhando aí para uma abordagem estratégica, mas ele é principalmente preventiva, tá? E por fim, o modelo aí que é um modelo padrão de uma abordagem preventiva, né? Se a gente tivesse escolhido assim, qual o modelo de gestão ambiental que representa uma abordagem para a questão ambiental preventiva? A produção mais limpa, tá? Essa produção mais limpa é uma maneira de abordar a questão ambiental, um modelo que foi criado conjuntamente por dois órgãos vinculados às Nações Unidas, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA ou o NEP, que nós vimos aí já nos vídeos de história da questão ambiental, e esse outro órgão aí que é o NIDO, que é a Organização para o Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas. Então, eles criaram esse programa que se chama Produção Mais Limpa, Cleaner Production, em português ficou esse P mais L, né? De Produção Mais Limpa, e você vê que o preventivo está até na própria definição. Então, ele é uma estratégia preventiva integrada, aplicada a todo o ciclo de produção. Então, vejam que não é uma abordagem de fim de tubo. É uma abordagem que você vai pegar todo o ciclo de produção desde a entrada da matéria-prima, procurando prevenir a poluição. E no Brasil, vocês podem, quando vocês buscam por Nações Unidas, o NEP, o NIDO, vocês vão encontrar esse site aqui da UNIDO, que fala do uso eficiente de recursos e produção mais limpa, com muita informação, videozinhos, materiais de apoio. Vocês podem acessar ferramentas. E se você jogar o NEP, Cleaner Production, vocês também vão achar vários relatórios, não dá para eu traduzir aqui. Você vai baixar PDFs e tal, para quem está interessado. No Brasil, o Senai do Rio Grande do Sul ficou sendo como o órgão focal de difusão do Centro de Produção Mais Limpa no Brasil. E se vocês jogarem Senai, Rio Grande do Sul, Produção Mais Limpa, vocês vão encontrar não tem uma página específica, mas muitos estudos de caso, onde é interessante para você ver exemplos reais de onde foi aplicado esse modelo de gestão ambiental. Então, você quer, como numa estratégia preventiva, aumentar a sua produtividade, ou seja, fazer mais com menos, melhorar a sua performance ambiental com isso, porque você está aproveitando melhor os seus insumos, e reduzir o impacto ambiental global dos seus produtos. Uma estratégia, assim, claramente preventiva. Então, o que você vai, tal como a gente falou no vídeo retrasado, sobre as diferentes etapas, as diferentes prioridades, a abordagem da produção mais limpa também tem níveis de prioridades. Então, primeiro, você vai focar em não gerar resíduos, se possível. Depois, você vai procurar minimizar esses resíduos, e por fim, você vai reciclar esses resíduos nessa ordem de importância, voltando sempre para tentar um aumento da eficiência do uso dos recursos. Então, o que está chamado aqui de nível 1, em amarelo, você vai minimizar os resíduos. Como? Você vai reduzir os resíduos na fonte, modificando o processo, por exemplo, substituindo a matéria-prima, modificando a tecnologia, ou modificando o produto, de modo que você use melhor a matéria-prima, e também produza menos poluição diretamente na fonte. Então, em amarelo, está o nível 1. é o primeiro grau de preocupação, são esses tipos de estratégias que você pode fazer. O nível 2 é reciclagem interna. Eu não consegui reduzir a poluição na fonte, então eu procuro reciclar internamente dentro da minha empresa. Pode ser reciclagem de matéria-prima ou reciclagem de energia. E por fim, não deu certo, eu vou reutilizar esses resíduos e emissões. Reciclagem externa, mandando para fora da empresa, ou ciclos biogênicos, aqui ele está falando, por exemplo, de compostagens, de aproveitamento de gás metano de esgoto, por exemplo, com biodigestores. Então, ciclos biogênicos aproveitando mais externamente. Só se lembrar do que esse é o nível 3. A gente, de preferência, vai reduzir na fonte. De preferência, vai não gerar. Gerando, a gente vai tentar reduzir na fonte. Não deu certo? Quer dizer, atingimos um teto, vamos tentar reciclar internamente. E mesmo assim, aqueles resíduos que acabam sendo gerados, a gente vai reciclar de fora ou vai, de alguma maneira, compostar. Então, nesse vídeo de agora aqui, nós vimos esses três modelos de gestão ambiental e nos próximos vídeos a gente vai ver mais alguns modelos aí. Então, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo.